Constelação difícil de se localizar devido a ser constituída por estrelas de muito fraco brilho, podemos encontrar como a Berenices, entre Bootes e Leão, antes de ser considerada uma constelação independente, a cabeleira de Berenice fazia parte da figura do leão, onde representava a ponta da cauda do animal. É uma constelação moderna introduzida pelo cartógrafo e matemático alemão Kasper Vopel em 1536, embora várias fontes modernas atribuam a sua autoria ao holandês Gerardus Mercartor ou ao dinamarquês Tycho Brahe, ambos se limitaram a reproduzir a ideia original de Vopel. Apesar de não constar como uma constelação da obra de Ptolomeu, que reunia os conhecimentos gregos até então, no século II d.C., Erastótenes já se referia anteriormente à presença da representação celeste da cabeleira, usando-a para ilustrar o mito de Berenice. Kasper Vopel delineou a figura tal como a conhecemos hoje em dia e identificou-a em definitivo com a lenda antiga protagonizada por duas personagens históricas, Berenice II e Ptolomeu III, reis do Egito do século III a.C., contemporâneos de Erastótenes. Segundo o mito, representa a cabeleira de Berenice, cortada pela própria rainha e oferecida aos deuses, num gesto de gratidão pelo regresso em segurança do seu marido, da guerra contra o império Seleucida, fundado onde hoje se localiza a Síria e o Irã. Este é um dos raríssimos casos em que uma constelação está associada a personagens históricos. Berenice era conhecida por possuir cabelos de uma rara beleza que, conta a lenda, teriam sido deixados no ofertório dentro do templo. Quando regressou, Ptolomeu sentiu uma enorme tristeza pelo ato de sua esposa e pediu para ver a cabeleira cortada. Ao verificar que esta tinha desaparecido misteriosamente, procura o culpado para aplacar a sua fúria. Mas, Cânon de Samos, o astrônomo da corte, consegue demovê-lo, mostrando-lhe a constelação no céu, dizendo-lhe que, de tão agradados, os deuses tinham vindo buscar os cabelos da rainha. Como a Berenices, apesar de bastante desinteressante a olho nu, está repleta de objetos celestes, incluindo imensas galáxias que fazem parte do aglomerado de Virgem. De entre muitos, encontram-se os que são acessíveis a uma gama mais ampla de observadores. Pela invulgar quantidade de objetos celestes presentes nesta constelação, aconselha-se a quem possua telescópios de abertura superior a 150 mm, uma observação mais demorada, com o auxílio de cartas celestes, onde constem objetos até a magnitude de pelo menos 12. Bom, essa era a história que eu queria trazer para vocês hoje. Deixem um like, compartilhem, quem não for inscrito no canal, se inscrevam, e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri